Meu filho ficou doente, o doutor desenganou, eu saí desesperado procurando um curador. Mas ninguém achou remédio que curasse as suas dores, em São Bom Jesus de Guarque meu filhinho se alembrou. Em prazo de poucas horas, sua ascensão demudou, saltou da cama sorrindo, foi pro terreiro e brincou. Minha mulher comovida, de alegria chorou, vivo ao santo milagroso que é o pai do sobredor. Foi chegando o mês de agosto, juntei a família inteira, nós saímos de apela pro serdão da ribeira. Daquelas matas sombrias, nós dormimos nas estejas, pra ver o santo de Guap, nós não sentimos canseiras. Pra chegar lá em Guap, nós levemos muitos dias, e as igrejas enfeitaram e o rebentaram as baterias. Meu filho cheio de fé, todos passos me seguiam, de joelho pelo chão, acompanhou a Romaria. Pra subir a escadaria, dei a mão pro meu filhinho, nos pés de São Bom Jesus terminou o seu caminho. Vejo seu manto vermelho, sua coroa de espinho, lá na sala dos milagres, eu deixei seu retrato.